Arbusto dos Anjos Formou-se um círculo pela própria natureza. É um arbusto dos anjos, onde a esfera do verde cumpre a finalidade de nos dizer que a natureza e o homem, com carinho, com amor, podem fazer verdadeiras obras de arte. O arbusto dos anjos, pequenino, mas majestoso, nesta esfera verde que cumpre a finalidade da saúde energética de todos aqueles que por aqui passam. Inclusive, o pássaro que agora caminha bem ali. Obrigada, Deus. Obrigada, Anjos, por este arbusto de Deus. Dionísio Júnior, o Jovem de Jesus. Deus. Amém.